E lá vem o Santos com o Soteldo, primeiro ataque do Santos, na habilidade, no talento de Soteldo, o pequenininho consegue o cruzamento, Léo tira de cabeça, Arboleda não consegue aliviar, sobra com o Soteldo mais uma vez, bate na direção do gol, o gramado tá traiçoeiro, pode ser um bom momento, lá vem Soteldo, bateu pro gol, Volpi! E aí, quase nove, primeiro tempo de jogo, Bruno faz o lançamento, é pro Soteldo, Arboleda tá brigando com a água, Soteldo chegou, Arboleda, água, fortes emoções pras águas hoje, Roger! Deu água, sai pro jogo Daniel Alves, dentro do lançamento de três dedos, de trivela na boa pro Pablo, para na água, com isso favoreceu o Pablo, lá vem o São Paulo, Pablo perdeu pra água na sequência, a bola ficou presa, olha só, essa água ajuda! Aí depois, essa água atrapalha! 26, primeiro tempo, é o clássico paulista pra você, Soteldo encara a marcação de três, briga com Arboleda, Soteldo ganhou, bateu pro gol, na rede pelo lado de fora, que baixinho chato, né cara? Daniel Alves, tem cruzamento, a bola vem abrindo, toque de cabeça, gol! É do São Paulo, Gabriel Sara! E lá vem o São Paulo, no talento de Luciano, jogada de ultrapassagem, Rojas sentou uma devolução, ainda Rojas, condição legal, ajeitou, bate pro gol, subiu! Perde uma ótima chance, João Rojas! São Paulo vem na esquerda com o Pablo, ex-jogador do Atlético Paranaense, Pablo, cruzamento na direção do Léo! Léo dividiu, João! Léo perde dentro da pequena área! Passou pela marcação, Luciano ajeitou, não finalizou ainda o Luciano, na linha de fundo, bate cruzado, toque pra trás! Gol! É do São Paulo! O Santos tenta uma resposta, a bola para aqui no Igor Vinícius, que a boquinha vou pra central do apirco, porque lá vem o Pablo! E o ataque perigoso, o Pablo bateu! Gol! É do São Paulo! Pablo! Tchê-tchê, ajeitou, bateu, colocado! Gol! É do São Paulo! Tchê-tchê! Tchê-tchê!